Isso é o mais forte e mais, por exemplo, quando eles me tratam, tem que se agravar em uma escola de consciência natural. E depois eles começaram a fazer o fogo. Quando eles começaram a fazer o fogo, e a águilas, por exemplo, começaram a fazer também com eleição grandiosa mesmo. O dos utensílios primitivos, lanças, por exemplo, naquela altura, que eles estavam certa daquela forma. E depois aqueles tipos, por exemplo, para ter uma ideia de como é que eles faziam, por exemplo, caça e tal também mesmo. Um amigo deles caiu no chão e depois ele fala assim, eles fazem uma tumba dela também mesmo. Eles viviam na natureza, utilizavam também os pelos dos animais para fazer o quê? Para fazer a cobertura do corpo deles mesmo. Quarenta mil anos atrás, como é que pescavam-se naquela altura? Olha ali, ele estava a pescar daquela forma bem primitiva também. e daí ele fazia também a sua própria casa como uma gruta, uma espécie de gruta que tem que pensar como assim. Eles faziam também, por exemplo, pinturas na parede. e depois sobreviam na parte interna daquelas grutas, daquela forma. E daqui a pouco ainda vai mostrar isso também, por exemplo, ele vai bater e vai fazer pintura, pintura na parede. Aquele professor de arte, você viu? Eu sabia que era assim que era assim que era assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que era dessa forma. Você sabia? Não, pintura não. Ele fazia também churrasco. Churrasco griego, viu? Churrasco griego. Não, não, não. Isso, o cano dos grimos. Não, não, não. Isso, não, não. É, põe a tinta na boca e... Olha a menina, uuuuh, forte. Forte. Que legal. O homem neandartal, eu diria, ele vai matar aquele animal. Errado. Mas nessa época eles já faziam assim, essa cerimônia? Já fazia. E esse também? É então, olha os passagens aqui, tá? De maneira inconsciente, né? Não é mais? Nossa, tem cuidado, hein? Esse é o período neleítico. Para que nós passamos o período neleítico, vai usar outras coisas na vida do homem. Por quê? Antigamente, o homem que sobrevivia com caça e com aquelas tipos de frutas que é encontrada na natureza. Começamos a sobreviverem daquela forma. Mas para que nós possamos estar, por exemplo, ainda neleítico, homem, primeiro, que fazer, comecei a fazer nas próprias casas deles. Isso é uma parte da própria tipo, que eles viviam-se da parte interior da idade neleítica também. e isso é também, por exemplo, como ter uma cidadinha pequena, que chama-se Tchapa Rui, onde eles encontraram até aquelas casas, e eles tentaram encontrar até uma reconversão daquela casa, daquela forma. Depois, eles tentaram fazer tijolo. Tijolo está bem simples, como assim. Palio e pós terra. Eles tentaram fazer os primeiros tijolos como assim. Pois, naquela altura, as casas que eles criaram-se, no mínimo, eram muito mais primitivas do que as casas que nós temos agora. Porque, na diáseo, o primeiro perigo da natureza sempre era os animais selvagens poderem ter assaltado daqui o povo. E, por isso, a porta e entrada da casa era no teto. E, hoje, eles entraram na casa como assim. Porque, hoje, ainda aqui nós temos janelas grandes. Eu acho perigoso naquela altura, porque um animal grande que poderia estar na casa, poderia estar assaltado dentro da casa. Por isso, o teto das casas, aquelas casas não tinham rua entre elas. Entendeu? Eles estavam sendo o teto das casas, com tudo o encontro. E eles faziam defesa das cidades contra quem? Contra os animais selvagens. Quando é que o homem começou a viver na parte em cima das casas, eles tentaram fazer tanto viver na comunidade. Quando é que eles começaram a viver na comunidade, eles tentaram fazer tanto a defesa das cidades. E, daí, aquela criação, por exemplo, geração enorme que é o lendo. E, depois, ele chegou também, que hoje ele é 4 bilhões de pessoas que não moram aqui no mundo. 7 bilhões de pessoas. Mas, naquela criação, não tinha tanto a gente como a gente. E, depois, isso é aquele momento, que foi na Jane, que ele fez da comissão que comissão, como ele fez a comissão de vida. A causa da maniência, que foi a definição de um mundo, que é a habilidade, que é a habilidade, a habilidade, o valor, o valor, a capacidade, a capacidade de uma capacidade. na nossa parte tem um descobrimento novo quase isso chama-se os arqueólogos eles acreditavam então por exemplo antes de Cristo não assisti esse filme sim dois minutos atrás também que eles acreditavam que tinha por exemplo os tempos mas isso não foi muito interessante foi encontrado por exemplo os primeiros tempos isso dez minutos atrás quando você virou o Cristo não saiu o homem que eles caçavam linha que pode fazer como se fosse o lugar eles o resto o o o o o o o Obrigado.